Vendedor Sira, o seu governo precisa controlar o lixo e o mercado Taibesi. Vendedor mercado Taibesi, David Durosaro Maia, no Mateus da Costa, o seu ministério relevante ao controle do lixo e o fato em refere, inclui o dia sanitário público, no Né, la bela foi impacto para a Emania Saudí. A Emania Saudí, o seu governo precisa ter uma boa saúde, mas o seu governo precisa ter uma boa saúde. Durante agora, o seu governo precisa ter uma boa saúde. A questão do mercado Taibesi, o que o governo tem que ter uma boa saúde, o que o governo tem que ter uma boa saúde, a gente tem que ter uma boa saúde. O governo tem que ter uma boa saúde, e que o governo usa uma boa saúde. A gente não usa a eletricidade. Quando a gente tem cuidado, bomba a barriga. Pronto, a gente vai sair. A gente não vai suprir para o mercado. Chefes estão marcando o mercado, talvez mostrem a parte rota a sua garantia de risco público. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTTL. Não vai tutar com a media, social e social.